Sou um olhar profundo, traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender E se eu respiro por te amar, você me faz tão bem Me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Sou louco por você, tente entender E se eu respiro por te amar, você me faz tão bem Me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver